Torcedor botafoguense, boa noite. É difícil, né? É difícil você chegar até aqui, depois de um primeiro tempo, avassalador do time, e o time voltar totalmente disperso, apático, desplicente, diferente do Palmeiras, que voltou com atitude, e virou a partida. Mas eu quero deixar aqui, antes de qualquer coisa, o jogo estava a feição do Botafogo. Mas olha só, desde que eu me conheço como gente, o Botafogo é garfado, é roubado pelos mesmos de sempre. Esse VAR é inespancável. O árbitro de vídeo, Rafael Trace, recomendou a revisão de uma falta do Adrielso, que nem havia recebido o cartão amarelo no lance, e o árbitro, o tal de Braulio, infeliz, da Silva Machado, expulsou o zagueiro do Botafogo, deixando o Botafogo com um a menos. Mais um absurdo dessa arbitragem descarada, desonesta, que existe no futebol do nosso país. Gente, é o seguinte, vamos lá. Eu vou ser bem franco a vocês. Botafogo, apesar de estar com 10 homens, teve a chance de fazer 4x1. Tiquinho, que até então é o artilheiro do campeonato, infelizmente, Tiquinho, eu tenho algo pra te dizer. A gente, ó, reconhece, a gente não vai deixar de reconhecer, mas na hora de decidir, meu irmão, tu falhou, no momento que não podia falhar. Muitos vão culpar A, B ou C, mas essa conta vai pra você, Tiquinho. Realmente você, se você tivesse feito pênalti, o resultado seria outro. Botafogo agora volta a campo na próxima segunda pra fazer um clássico com o Vasco desesperado, que ainda tem um jogo com o Cuiabá, com a vitória do Santos contra o Flamengo. Esse jogo pode sentenciar o rebaixamento do Vasco, na minha opinião, como também colocar em xeque o título do Botafogo. Pela primeira vez, eu falo isso abertamente, mas eu continuo acreditando que o Botafogo vai ser campeão. Muitos estão me questionando, muitos vieram no WhatsApp, e aí, Pet, e agora? Falei, não, irmão. Botafogo ainda se mantém com três pontos de vantagem, com um jogo a menos. Então, só depende do Botafogo. Aí muitos vão falar, pô, mas depois dessa derrota, Pet, eu não acredito mais, entendendo? Esquece. O Botafogo perdeu o título hoje? Não. O Botafogo não perdeu o título. O Botafogo, sim. Infelizmente, foi incompetente também, com um a menos. Foi roubado mais uma vez. Essa é a realidade. Se o Adriel não tinha tomado cartão, ele poderia ter tomado cartão amarelo e não ser expulso. Como também o Tiquinho poderia ter feito pênalti. Mas não existe si no futebol. Na minha opinião, na minha opinião, estou falando aqui, meu irmão, por dentro, sangrando por dentro, revoltado, como grande parte do torcedor do Botafogo, que realmente não esperava, depois de um primeiro tempo, como eu disse, que o Botafogo dominou plenamente, deu um baile no Palmeiras. O Botafogo voltou apagado, disperso, achando que a fatura estava a ganha, mas o Botafogo recebeu um duro golpe. A torcida do Botafogo, eu me coloco no seu lugar, torcedor do Botafogo, não é fácil, mas eu continuo acreditando no Botafogo. Eu continuo acreditando, independentemente da derrota, das circunstâncias, do que aconteceu. Muitos vão falar assim, Pet, desiste, você é louco, você é maluco, eu continuo atestando. Eu senti isso no coração, Botafogo e Vasco, no primeiro turno, eu senti que o Botafogo seria campeão. Da mesma forma que eu tive esse sentimento em 95. Então, eu continuo convicto que o Botafogo vai ser campeão. Então, você que não sabe como dormir, depois de uma derrota dessa, é difícil encontrar palavras, meu telefone não para de pessoas entrando em contato comigo, querendo uma palavra, a minha palavra é a seguinte, torcedor do Botafogo, não desista, continue acreditando. O Botafogo ainda é o líder do campeonato, o Botafogo ainda tem uma margem significativa de pontos, ainda tem um número de vitórias. Agora não é o momento de caçar as bruxas, agora é o momento de apoiar, independente do momento, dessa derrota, que foi uma derrota de sentar no meio-fio e chorar. Mas nós temos que acreditar, porque esse título vale, não é para mim, não é para você, que já passou pelo sofrimento, pelas lutas, eu não caí de paraquedas, eu já passei por tudo, como você também, torcendo pelo Botafogo. Mas eu não desisto, eu sou botafoguense, não desisto, acredito, e vou continuar acreditando. Então, muitos, podem não acreditar, mas eu estou acreditando ainda, e eu tenho certeza que o Botafogo vai construir uma vitória contra o Vasco, o Botafogo, nesses próximos jogos, vai redquirir a confiança, por mais que seja difícil, é uma derrota que abala, que mexe com a estrutura do time, mas o time tem potencial, está preocupado também com o Júnior Santos, que fez uma excelente partida no primeiro tempo, saiu lesionado, mas nós vivemos a expectativa que o Botafogo possa, assim, reverter esse quadro, agora é o psicológico, psicológico realmente é difícil, mas pelo primeiro tempo que o Botafogo jogou, a torcida do Botafogo ainda tem esperança desse título. Essa é a minha opinião, eu vou apanhar por muitos, muitos vão achar que é loucura da minha parte, não, mas eu ainda vejo o Botafogo sendo tricampeão nacional, e continuarei aqui acreditando nisso. Deixo um abraço para você, torcedor do Botafogo, numa noite difícil para mim, para você, para todos nós, mas vamos continuar acreditando, a liderança ainda é nossa, e nós só dependemos dos nossos próximos compromissos, dos nossos próprios esforços, para poder se sagrar campeão. Isso que é o mais difícil, perder um jogo como esse, é difícil de digerir, de administrar, de entender, mas, da minha parte, eu vou continuar acreditando, da minha parte, eu vou continuar confiando, e eu vou continuar apoiando. Tiquinho, infelizmente, dessa vez, você jogou fora a nossa sorte, infelizmente, mas, vamos continuar acreditando, te apoiando também, porque, é num momento difícil, que a gente vê quem é quem, os verdadeiros homens, nós conhecemos, é na dificuldade, é num momento difícil, e eu estou aí, estou aí apoiando o Botafogo, acreditando no Botafogo, não é por mim, é pelas próximas gerações, então, a gente está aqui, acreditando ainda nesse título, e só depende de nós. Vamos lá, esse aqui é os bastidores da pancada, deixando aqui, um abraço a cada botafoguense, no Brasil e no mundo, e a gente, continua confiando, no título do Botafogo. Tchau.